A infecção urinária no homem vai começar principalmente depois de 50 anos de idade, porque com o crescimento da próstata a pessoa já tem uma maior dificuldade de esvaziar a bexiga e isso pode predispor a uma infecção urinária. Ou às vezes por outras situações como o cálculo renal, que pode desenvolver uma infecção urinária, que é mais comum no homem que na mulher, entendeu? Mas geralmente a partir dos 50 anos no idoso é mais problema de próstata. Às vezes uma infecção, dependendo do estágio que ela se encontra, isso vai desidratar o paciente, vai ter febre, vai ter mal-estar, vai ter desidratação, ele vai se alimentar mal. Isso pode trazer até uma série de consequências. E aí vai depender muito de outras situações que têm, de outras comorbidades que possam ter, além só da infecção urinária de próstata, né? Se é paciente que já tem, para a gente, diabetes, se é hipertenso, a gente precisaria ver o contexto, o que está acontecendo para eles poderem relacionar uma coisa com a outra, né? Mas a gente pega paciente que, de repente, já vem confuso, desorientado, ele pode ter que pensar, às vezes, num acidente vascular cerebral, entendeu? Em outras causas também. Às vezes a infecção urinária, ela pode ser só local, como ela pode ser sistêmica. Se ela é sistêmica, lógico, ela pode trazer uma das consequências maiores e trazer toda uma alteração de metabolismo no paciente. O paciente mais idoso, ele é mais sensível, né? Ele é mais... ele tem dificuldade para responder melhor ao tratamento, né? Ele demora mais tempo para responder ao tratamento, né? Para o jovem, ele se recupera muito mais rápido. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.